Não vai durar não Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Você é a montareia pra esse caminho sim Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha vida Troca Troca Amém.